Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Duas emendas parlamentares foram confirmadas para o Hospital Nossa Senhora do Carmo nesse final de ano. Uma delas no valor de R$ 100 mil, destinada pelo deputado federal Alceu Moreira, para aquisição de um novo aparelho de raio-x e a outra da senadora Ana Amélia Lemos, no valor de R$ 149.920,00 para aquisição de equipamentos e material permanente. A busca da emenda do deputado foi uma conquista da vereadora eleita Verônica Alencastro e a emenda da senadora Ana Amélia foi através do vereador Fabiano Dúmer. Nos próximos dias, deverá ser realizada a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde para abrir crédito no orçamento e depois realizar a licitação para a compra do raio-x e equipamentos para o Hospital Nossa Senhora do Carmo.